Eu sou o presidente de uma fundação nova, que é a Cabilanta. Qual é o nome da fundação aqui? Qual é a minha fundação aqui? A minha fundação aqui, não é? Corsão na Caminda para... Sim, a fundação Corsão na Caminda para a Libertade. Contame o dia de hoje, o quão é importante para você. Até o dia de hoje, o dia de hoje é o dia de hoje. Ok. Está sendo aqui que a fundação é o nome do próprio Pazumês. Fundação Corsão na Caminda para a Libertade. Nosso Pueblo, mestre de Libertade e merece Libertade. E há um tour e um acervo que a Creadora manda para nós, para confirmar com a nossa fundação, que tem sua vontade e a fundação que está vindo para contribuir para a Libertade do Pazumês, e não somente do Pazumês do Pazumês, mas também do Pazumês do Pazumês do Pazumês do Pazumês. Aruba, Sin Martins, Boneiro, Saba, Centro-Taxas, turde não. Então, aceita e meta. Outra palavra, pronto, mas pronto, nós vamos colocar uma candela, um reino aqui na Caminda. Nós vamos exigir o direito do nosso povo, que há anos aqui de esconder para nós, mas não é momento aqui. A Fundação Caminda para a Libertade tem e vai encaminhar o processo para nós por ganhar nossos direitos que nós temos que esconder para 65 anos. Aceita, é verdade. Outra palavra, nós temos de nosso seno como secretário de nossa fundação, o senhor Benício Braiz, que é um abogado constitucional, que é abogado, com a profundidade, mas também é matéria aqui, de qual é para compartilhar com outro abogado no local e de outro, isso é para nós unir força, para nós buscarmos a nossa liberdade e os direitos que nós merecemos, que nós temos direitos de liberdade, mas nunca nós não fazemos. A Fundação vai acabar trabalhando com o Dr. Flumincio D'Agosta Gomes e Tula. Não vai começar, mas agora a Fundação vai terminar ele. Nós ainda não estamos aqui, que é Braiz junto conosco. Nós estamos contentos de estar aqui, não? Nós estamos contentos de estar aqui, porque a Fundação também é uma fundação que vai concentrar e unir a ação junto com o povo, para a sua trupe de câmara na Holanda. Nós estamos contentos de ser exitoso, de promessas de S. Martins. Bem, eu estou muito contento com uma bola bem para o S. Martins para estar presente na ideia e ocasião histórica aqui, a Fundação Corçal na Camino da Liberdade está um romance espiritual da Próxima Liga. Nós compartilhamos a mesma filosofia e nós temos a mesma meta. E a dor de unir a força, a mí está de Próxima Liga, mas também me está formando parte de Corçal na Liberdade. E isso mostrava que é a união e a reunião de forças que estão vindo de cima da Isla. e eu estou muito contento com a corçal, a gente, que também a luta. A luta está basicamente fácil, quatro coisas. Quê está se tornando no reino? A posição de governador. United Nations abiza a Holanda bonkla. Um país com autonomia não porto em governador, com autoridade, com a sombra, com a corçalidade. Não acúria. Artículo 44, estatuto, que é que buscou a toestemagem de Holanda para cambiar a Constituição e o sistema legal. United Nations também acráque e saia af. Artículo 50 e 51, que é a toestemagem de artículos. United Nations apontra a Holanda, que é o país com a autonomia. Aqui, o que é que buscou a todos? Então, o nosso trabalho é para eliminar a equação para a corçalidade e para a corçalidade verdadeiramente gozar de sua liberdade e de maneira que o Húbert acabe de bêsa, o trabalho de todos os doktores. O trabalho de todos os doktores é a autonomia. E não há a autonomia total. Agora, a corçalidade junto com nós que é impossível. O secretário da próxima liga, Nasser Martin, está um jovem e sua família e sua mãe é Ignacia. É um jovem e uma banda de outra banda. que é um jovem que, durante a isso, nós estamos intermesclando com políticos que não se separam. Nós. Nós estamos por um jovem, mas até nós povos e o povo mais que nós vamos evitando. Nós temos luta importante assim, não tem que não subirem o bandwagon para outra opção farsante. Não é subirem o bandwagon de maneira de um tipo de toco, de um toco, de maneira que nós temos que nós estamos pro e independência, pro e o povo com força. E a banda não tem que nós estamos livres e mesmo ministro que nós estamos fazendo isso aqui. Nós vamos evitar esse tipo de NN. Uau, eu, Cristina, e outra que eu vou falar sobre isso aqui, nós compartilhamos uma certa filosofia. Se você compartilha, você não pode ganhar. Isso é uma coisa, você não pode fingir e você não pode pretender. Isso é uma coisa que você está de verdade. Se não é de verdade, você vai ficar na verdade aqui. Ok. Que mensagem, para o povo de Corsau, de um simão assim, não é importante de eleição de individual? Para começar, a fundação não tem um meta político, não está apolítico. O que nós estamos luchando, algo para o povo de Corsau, não tem mestrado político, não, mas não está político. O que nós propisa o povo de Corsau é o seguinte, é Corsau que nós conhecemos a AAB. Dentro de pouco, não existe mais, para que nós está 100% seguro que o nosso vai conseguir nos meta. Ok, nós temos também uma pessoa feminina do grupo. Sra, corte, o que é importante aqui está para votar? É importante para mim, como tesourira no primeiro lugar, e também o que nós vivemos, não está para para mim, estamos 100% de acordo com nós, nascer liberos, e nós manter um povo livre, de maneira nossa, e seguindo o que, do fundo, o Dr. o que nós vivemos, o que nós vivemos? Éxito. Muito obrigado, a todos nós, a gente, a gente, a nossa notaria, cantora, de Claimuda, que nós, é a fundação que se lançou oficialmente, o Sanlumira, e o Corvo, o Sjotsan, com a mostra e o firmamento de um momento histórico, que nós, luta de várias nacionais, luta com o Pibiano, nossa balota, a work nacionais, que começam a ver a tanta altura de loja, que é o Landa, tá assim, não sabe como na Landa, não tá sapate, assim, misericórdia, assim, tá, bíscar. Lá que é país, não vira independência, mas esse é também nação unida, proteger o país, com o acordo colonizar e neocolonizar e atropelar por uma moda de dominar e quanto vai, mas é uma maneira, há boquê, se não tem regla, não é nação unida. Nós somos Bombeini, é a Fundação Novo, aqui não, é todo um prazer, com o outro grupo, nós por documentar essa aqui, mas essa prensa, o privado é a sensação, nossa, tem história, a marca história, não, corso, caminda é união, irumana, sem marcar, sábado, sem destaque, a rua Boa Negra, corso, um bia-masta vira visto e dor de unir, nós forçamos, nós também chegamos, finalmente, com a nação unida, toma conta de uma quantidade de coisas que vai roubando, aunque nós não fizemos com a nação unida, mas o privado vai com o seu próprio objetivo, passou a atender, nós três e paz no mundo, passou a ter quatro países poderosos, com o velho reto, tanto com a vendida de armas, com a bloca, com a ajuda da própria nação unida, com a decisão democrática, de nossa área, para chegar na propriedade de diferentes membros do país, com a riqueza natural. Quer dizer, que a gente vai mais profundo, nós que sabemos, a nossa busca, a nossa busca, a informação, para botar na altura. Fora de Caracas, vai, para botar para botar com você.